Põe a mãozinha pra frente, põe a mãozinha pro lado Põe a mãozinha pra frente, põe a mãozinha pro lado Põe a mãozinha pra frente, põe a mãozinha pro lado Põe a mãozinha pro lado Põe a mãozinha pro lado Põe a mãozinha pra frente, põe a mãozinha pro lado Põe a mãozinha pra frente, põe a mãozinha pro lado Os seus pés e os eles cisca o chão Meio pintinho amarelo Pra que na minha mão, na minha dor Pra que na minha mão, os seus pés e os eles cisca o chão Ele bate as asas, ele faz fio 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 E o pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer Os seus pés Ele bate as asas Ele faz Mas tem muito medo É no baldeão Ele bate as asas Ele faz Mas tem muito medo É no baldeão Ele bate as asas Ele faz Mas tem muito medo É no baldeão Ele bate as asas Ele faz Mas tem muito medo É no baldeão Vamos lá, preparada Bate as asas Vai no baldeão Você vê? Você vê? Você vê? Você vê? Onde que vocês estão? Chega no encargo Braguinha As notas são dos brafídeos É no baldeão É no baldeão Tchurê, tchurê É uma dança domicão Tchurê, tchurê É uma dança sem igual Tchurê, tchurê É uma dança domicão Tchurê, tchurê É uma dança sem igual Poligar pra frente! Poligar pra frente! O do gol pra trás! Poligar pra frente! O do gol pra trás! Sai na dobrada! Na dança tropical! Julejo, joelho, joelho! Na dança sem igual! Poligar pra frente! O do gol pra trás! Forna dobrada! Os pés pra dentro! Julejo, joelho! Na dança tropical! Julejo, joelho! Na dança sem igual! Poligar pra frente! O do gol pra trás! Sai na dobrada! Os pés pra dentro! Cabeça fora! Julejo, joelho! Na dança tropical! Julejo, joelho! Na dança tropical! Julejo, joelho! Julejo, joelho! Julejo, joelho! Julejo, joelho! Julejo, joelho! Pega pra frente! Julejo, joelho! Pega pra frente! Pega pra trás! Pega na dobrada! Pega na dobrada! Pega na dobrada! Pega pra fora! Pega pra fora! Certo! Para como ela pode58!! Por favor! Pega diversão que à maior格ate! Julejo, joelho! Palmas para a Júlia!